Todo mundo tem qualidade e defeito Todo mundo passa pela causa e efeito A gente escolhe a cada segundo Ser feliz, ser estar, ser o melhor que dá Eu vivo equilibrando do jeito que dá Pra caminhar sem cansar e o meu sonho alcançar Dar um help na minha casa, ajudar a família Sem deixar o meu talento ser levado pela quadrilha Que faz a gente desistir de sonhar Que joga contra, tenda sucumbir, mas nem dá Nessa jornada eu já vi de tudo Corações apaixonados, corações vagabundos Todo mundo que cruzou o meu caminho Foi importante pra ensinar como ser ou não Cada dia uma lição, não desisto não Cada um com seu momento, cada um com uma missão Um dia que eu acordo eu tô shining bright Todo dia tem leão e eu ganho no fight Fé eu me garanto, that's right Cada um com a sua sorte, meu spotlight Um dia que eu acordo eu tô shining bright Todo dia tem leão e eu ganho no fight Fé eu me garanto, that's right Cada um com a sua sorte, esse é meu spotlight Cada um com a sua sorte Cada um com a sua sorte Juga eu não te julgo porque é perder tempo O que eu plantei eu vou colher, mas por você é só lamento Por fora é até interessante, mas em poucos instantes Vejo quem é por dentro Aí não há game, vou ali e nem volto No palco da vida mostrar pro que eu vim Eu vim dando sequência, por isso olha pra mim Você é aparência e eu essência Pare de lamentar o que perdeu ou o que não ganhou Agradeça pelo que já conquistou Levanta a cabeça, hoje é um novo dia Siga o seu coração que o universo conspira Nada é por acaso, o mal é pra quem faz Não preciso derrubar pro meu espaço conquistar O que é meu é meu, eu faço a minha parte O futuro é agora, pra depois é muito tarde Todo dia que eu acordo eu tô shining bright Todo dia tem leão e eu ganho no fight Com a minha fé eu me garanto, that's right Cada um com a sua sorte Esse é meu spotlight Todo dia que eu acordo eu tô shining bright Todo dia tem leão e eu ganho no fight Com a minha fé eu me garanto, that's right Cada um com a sua sorte Esse é meu spotlight Cada um com a sua sorte Essa é a justa flora Cada um passa a só Essa é a justa flora